Voltem o prometido Edvido Luís Góes para nos falar de uma coleção de óculos evocativa dos Monumentos Nacionais. Que ideia foi esta? Tem a ver com o ADN do nosso grupo, do Instituto Óptico, com a Portugalidade, com o que queremos estar próximo do que é Portugal e do que é nosso. Começámos em 2015 com esta ideia dos temas. Primeiro pedras preciosas ligadas à terra, à nossa terra. Depois em 2016 as regiões de Portugal. E agora em 2017 os Grandes Monumentos Nacionais. Exatamente. Ora vamos começar então aqui uma mini passagem de modelos e vamos ver que modelos é que nos traz a nossa primeira modela, a Cristiana. E o Luís vai comentando e vai explicando à associação que um óculo pode fazer, um par de óculos pode fazer a um Monumento Nacional. A Cristiana, que é a nossa missa portuguesa 2016, traz a quinta da regaleira. Sim. É um óculo de solo muito bonito, muito elegante, muito também com o mistério da quinta da regaleira, fica deslumbrando com estes óculos. A quinta da regaleira que fica em plena Sintra, aliás penso que temos aqui uma imagem. Exatamente. A quinta da regaleira que aliás está muito ligada ao misticismo, a símbolos místicos, à cavala, etc, etc, e é visitada por milhares e milhares de turistas nacionais e estrangeiros. Mas a Cristiana traz ali na mão um outro par de óculos, não é? Traz, sim, senhora. Traz a Torre dos Clérigos. Ah, vamos até à Cidade do Porto. Exatamente. É uma armação que conjuga o formato oval, as cores azuis do céu do Porto e o tom cinza da pedra da Torre dos Clérigos. E cá temos a imagem da Torre dos Clérigos, que é um projeto de um italiano que define o perfil da cidade, Nicolau Nazoni. Muito bem, obrigado, Cristiana. Até já. Obrigado. Agora vamos ver o que é que nos traz a Linda. A Linda. Aí vem a Linda com dois modelos também. É. A Linda traz-nos o óculos de solo da Ponte Dom Luís, mais uma vez do Porto. O tom verde escuro das águas do Rio Douro e o preto e os formatos ovais da Ponte Dom Luís é um óculos de solo mais unissexo, mas que fica também muito bem na Linda. Combina com o seu nome. Não me leva mal, porque realmente o povo chama esta ponte Ponte Dom Luís, mas o nome exato, aliás, podem o ver inscrito se passarem por lá, é a Ponte Luís I. Mas as pessoas passaram a dizer Ponte Dom Luís e Ponte Dom Luís ficou. Mas esta ponte é a Ponte Luís I e não é do Eiffel. É de um discípulo do Eiffel. Do Eiffel é a outra ponte, a Ponte Maria Pia. E ali o que é que nos traz na mão ali a nossa modelo linda? Que linda modelo. É, sim senhora. A linda traz um óculo cujo nome é Templo de Diana. O nome correto também é Templo Romano. Porque é do Templo dos Romano. Exatamente. Mas Diana é a deusa. É a deusa da caça. É a deusa da caça. Muito bem. Da caça. Da caça. O azul é muita cor dos deuses. É uma armação já dentro da linha mais jovem, que representa um pouco a diversidade que é a coleção Cierzo. A linda é Miss Super National e foi uma escolha ótima para estes modelos. Bem, você escolheu as a dedo. Os modelos. Muito obrigado linda e até à próxima. Portanto, já sabem que estamos agora. Passamos do Porto para o Alentejo, para a abelíssima cidade de Évora. Eu acho muito interessante esta mini passagem de modelos, porque realmente estamos a falar ao fim e ao cabo também de monumentos nacionais. Exatamente. E falamos do país todo, norte a sul do país. Mas temos aqui outros modelos que não vão ser passados pelas modelos. Portanto, o que é que nos pode mostrar também evocativo de outros monumentos? Olha, temos aqui, por exemplo, este que é do Conventar Rábida. Ah, Conventar Rábida, que é lindíssimo também. É uma armação de criança. Se é de mulher ou de homem. É uma armação de criança. Ah, então de criança eu não vou pôr, porque vou deformá-los, não é? Portanto, depois temos aqui os miúdos, as miúdas, as crianças relutantes em usar óculos, em vendo óculos divertidamente coloridos, são capazes de aderir melhor, não? É verdade, é verdade. E hoje os óculos são uma tendência de moda. Não têm as pérolas que falavam há pouco, mas hoje os óculos são uma tendência de moda. As massas estão na moda e são óculos, particularmente os de criança, em que tentamos respeitar a ergonomia do rosto. Há uns que nos levam para o Mosteiro da Batalha, estão aqui. O Mosteiro da Batalha, estão, sim, senhora. O Mosteiro da Batalha, portanto, que foi erguido pelo facto de termos vencido a Batalha de Algebarrota. Acho que vamos ao tempo de Dom João I. Exatamente. É, não é? Mas porquê é azul? Se é azul, não é bem azul, é azul quase um letra, não é? Temos azul, é um modelo com três cores. Azul, em verde, e depois a Diana, que é a última menina que vai passar, trará o castanho, e então aí a lembrar as cores do Mosteiro da Batalha. Ah, isto quer dizer que vamos voltar a ver outra vez as nossas... Vamos ver mais um modelo. É só a Diana agora? Agora é só a Diana. Muito bem, falta a Diana, vamos lá ver. Também há um alusivo à Casa dos Bicos, não há? Há, exatamente, que é o que ela trata. Ah, a Casa dos Bicos. Estes são lindos. É o óculos de sol. Olá, Diana. É a Casa dos Bicos. A Casa dos Bicos, como todos saberão, é prima pela irreverência, pela diferença, e o óculos de sol Casa dos Bicos também pelo matizado, pela cor das lentes, pelo seu próprio formato. É um óculos de tendência, é um óculos de moda, que assenta muito bem na Diana, como não podia deixar de ser. A Casa dos Bicos, a Mália tentou fazer aqui um restaurante, era um dos sonhos. A Casa dos Bicos é onde está sediada a Fundação José Saramago, como sabeis. Foi construída por, portanto, foi idealizada por Brás de Albuquerque, que era filho do célebre Afonso de Albuquerque, vice-rei da Índia. Mas a nossa Diana traz... Traz também um mosteiro. Um outro par. Um mosteiro da batalha. Um mosteiro da batalha. Ah. Porque, coincidência, a batalha será onde é a final da Missa Portuguesa amanhã, no dia 29, e, mais uma vez, que representa aquilo que é o Grupo Instituto Bótico, o que é a coleção Cieres e os monumentos em Portugal. Acho que é uma bonita forma de terminar este desfile e de mostrar o que é a Cieres do Grupo Instituto Bótico. Muito obrigado, Diana. Muito obrigado, Luís. Portanto, as pessoas do Instituto Bótico vão encontrar toda esta coleção. Exatamente. Não há mais nenhuma modelo para a coleção, não? Não há mais nele. Vão encontrar a Cristiana como rosto da coleção, assim como o Ricardo Pereira. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem escolhido, sim, senhor. Muito obrigado. É um prazer.